Um momento, a reunião extraordinária de plenário desta manhã. Comigo está o nosso comentarista de plenário, Marco Antônio Soalheiro. Olá, Priscila. Bom dia, bom dia também a todos que nos assistem pela TV Assembleia. A gente passa a acompanhar a leitura da ata da reunião anterior. O destaque da pauta da reunião desta manhã é a proposta de reforma administrativa, proposta pelo governador Romeu Zema. A galeria do plenário está lotada de manifestantes. É este o barulho que você ouve neste momento. O presidente aguarda as manifestações para, então, dar sequência à reunião extraordinária desta manhã. Ata da vigência, a reunião ordinária da primeira sessão legislativa, ordinária da vigésima legislatura, em 30 de março de 2023. A presidência dos deputados Tadeu Martins Leite e João Vítio Xavier. Às 14 horas, havendo um número regimental, o presidente do Tecara aberta a reunião. Aparece o deputado Tadeu Martins Leite, a deputada Leninha, os deputados Duarte Bechi, Antônio Casarantes, João Vítio Xavier, Adriano Alvarenga, as deputadas Ale Portela, Ana Paula Siqueira e outros. A deputada Andréia de Jesus, segunda secretária da DOC, procede à leitura da ata da reunião anterior, que aprova sem restrições. O deputado Antônio Casarantes, primeiro secretário, lê a correspondência constante de ofícios, Isso posto, a presidência passa a receber proposições quando lhes são encaminhados ao projeto de lei, números 64, 352, 356, 365, 366 e 369 a 371 barra 2023. Os requerimentos número 544, 645, 808, 831 a 833, 835 e 861 barra 2023 e comunicações da Comissão de Segurança Pública e de Defesa do Consumidor e o deputado Lucas Lasmar. Não havendo oradores escrito, passa a segunda parte da reunião em primeira fase, momento em que a presidência informa ao plenário que for aprovado nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno, Os requerimentos de números 735, 739, 831, 832, 833, 835 barra 2023. Da ciência da ciência das comunicações, hoje, apresentadas pelas Comissões de Segurança Pública e de Defesa do Consumidor e deferem, cada um por sua vez, os requerimentos de números 544 e 861 barra 2023. É esgotada a matéria destinada a esta fase. Passa-se a segunda fase da hora do dia, no momento em que a presidência informa ao plenário que fez retirada a pauta desta reunião, Há matérias que, apreciadas, extraordinárias, realizadas hoje, pela manhã, anunciado o prosseguimento da discussão em primeiro turno do projeto de lei número 415 barra 2023. Fazem uso da palavra para discutir a matéria as deputadas Bela Gonçalves, Lohane, Beatriz Serqueira e os deputados Capurezo e doutor Jean Freire. Após o que tem objetivo, sua discussão é encerrada. Na sequência, o presidente informa ao plenário que, no decorrer da discussão, foram apresentadas ao projeto uma emenda do deputado professor Creito, que recebe o número 1, com a emenda do deputado Sargento Rodrigues, que recebeu o número 2, nos termos, no segundo artigo 188 do regimento interno. Encaminha as emendas com o projeto à mesa da Assembleia para o parecer. Esgotada a matéria destinada a esta fase, passe-se a terceira fase da hora do dia, momento em que são submetidos às discussões e votações e aprovados. Cada um, por sua vez. Os pareceres da redação final dos projetos de lei número 1140, barra 2015, 3.282 e 3.387, barra 2021 e 3.771, barra 2022. Cumprindo o objetivo da convocação, a presidência encerra a reunião, convocando as deputadas e deputadas para o extraordinário terça-feira, do dia 4 de abril, às 10 horas e às 18 horas, nos termos, dos editais de convocação. E para a ordinária, na mesma data, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levando-se à reunião. Obrigado, deputado Adriano Alvarenga. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovada. Nos termos do edital de convocação, a presidência passa a segunda parte da reunião com discussão e votação de matéria constante na pauta. Não havendo matéria a ser apreciada na primeira fase, a presidência passa a segunda fase da segunda parte da reunião com a discussão e votação da matéria constante na pauta. Tem. Votação em primeiro turno da proposta de emenda à Constituição, número 71 de 2021, do governador do Estado, que altera os artigos 139 e 140 da Constituição do Estado, retira à Polícia Civil de Minas Gerais a competência para exercer atividade relacionada a trânsito. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade da proposta na forma do substitutivo número 1 que apresentou. A Comissão Especial opinou pela aprovação da proposta na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Apresentado o substitutivo número 2 em plenário, voltou a proposta à Comissão Especial que opina pela aprovação da proposta na forma do substitutivo número 3 que apresenta. Vem à mesa requerimento do deputado Ulisses Gomes, líder do bloco Democracia e Luta, solicitando a votação destacada do artigo 9 do substitutivo número 3. A presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 17 do artigo 232 do nosso regimento interno. Presidente, apenas para orientação, o destaque trata-se de que, presidente? Porque como é que a gente vai votar o requerimento, a gente não sabe que destaque é esse. Está destacando qual o trecho da proposta de emenda constitucional. Requerimento do deputado Ulisses destaca o artigo 9 do substitutivo número 3. Presidente, pedi a vossa excelência que pudesse designar um parlamentar para fazer a leitura do destaque, para que a gente pudesse saber o que nós estaremos votando no requerimento, o teu outro destaque. É regimental, solicito o primeiro secretário Antônio Carlos Arantes que faça a leitura do destaque. Artigo 159, até que entre em vigor a lei... Desculpe, entendi errado. Artigo 9, ficam revogados. O parágrafo 5º do artigo 155 da Constituição do Estado. Os parágrafos 5º e 6º do artigo 157 da Constituição do Estado. O parágrafo 2º do artigo 158 da Constituição do Estado. E também o artigo 10, esta emenda à Constituição entra em vigor na data da sua publicação. Presidente, pela ordem do deputado da Sargento Rodrigues. Presidente, só informar a vossa excelência que nós temos deputados lá na CCJ, portando a comissão de sete integrantes e sugerir a vossa excelência para que pudesse suspender, pedir ao presidente que suspendesse, uma vez tratado de matéria de colo qualificado, a PEC 71. Essa presidência solicita a assessoria que peça a CCJ para suspender seus trabalhos, para que a gente possa entrar em processo de votação de proposta de emenda à Constituição. Essa presidência suspende os trabalhos por três minutos. Acompanharam então a discussão dessa matéria, que é uma das propostas que compõem a reforma administrativa do governo Zema, a retirada do DETRAN do âmbito da Polícia Civil para a Secretaria de Planejamento. Presidente, cumprimentando o presidente Itadeu Filho, a vice-presidente Leninho, cumprimento os demais parlamentares desta Casa, cumprimentando todos que se encontram presentes nesta galeria, cumprimento os demais mineiros e mineiras de todo o Estado de Minas Gerais, essa proposta de emenda à Constituição, 71. Primeiramente, vale destacar a importância dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais como peças não apenas importantes, mas indispensáveis para uma prestação de serviços de excelência para nós mineiros. hoje, Minas Gerais é o único Estado em que o DETRAN fica sob a responsabilidade da Polícia Civil. O que nós não podemos, ao discutir, ao votar este projeto, é tirar apenas o DETRAN da Polícia Civil, mas é tirar da Polícia Civil o poder de fiscalizar, o poder de fazer as investigações necessárias relacionadas a conflitos de trânsito. Segundo, isso precisa permanecer sob a responsabilidade da nossa estimada Polícia Civil. Nós temos prerrogativas que não são apenas prerrogativas de meio, mas ela é de fim. O poder de investigação não pode ficar com empresas terceirizadas. Essa é uma prerrogativa de exclusividade dos servidores públicos. É uma prerrogativa que não tem outra vocação a não ser uma apuração que seja imparcial, que seja feita por profissionais capacitados, qualificados. E esses profissionais já se encontram dentro dos quadros da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Eu ocupo essa tribuna para fazer voz e couro aos servidores que defendem que esse poder permaneça sob os cuidados da Polícia Civil, que é uma instituição dentro da federação, estou falando da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, dentro da federação que tem um reconhecimento como uma das melhores polícias civis do nosso país. séria, leal aos princípios constitucionais, sejam esses princípios do Estado de Minas Gerais quanto da nossa nação. Eu uso os minutos aos quais tenho direito, apenas dez minutos, para me solidarizar. eu tenho dito, desde o período de campanha, depois de eleito, que tem alguns compromissos. um deles, com servidor público, tendo em vista que eu também sou filho de uma servidora pública. Minha mãe se aposentou aos 60 anos de idade como servidora da educação, auxiliar de serviços da educação, popularmente conhecida como servente escolar. Isso não me impediu de perseguir os meus sonhos, de estar hoje aqui nessa tribuna, somando aos outros 76 representantes de todo o Estado de Minas Gerais. Em memória à minha falecida mãe, eu reafirmo o meu compromisso na defesa dos direitos dos servidores públicos. Teremos muitas matérias importantes para discutirmos ao longo do dia de hoje. Hoje, nessa sessão extraordinária das 10, na sessão ordinária das 14 horas, na sessão extraordinária das 18, será um dia intenso, de muitas discussões, onde cada um de nós vai ter a oportunidade de se posicionar, de dizer qual é o seu posicionamento, a sua sensibilidade. E dentro dessa PEC, dessa proposta de emenda constitucional, eu não poderia deixar de destacar o meu posicionamento em defesa de que a Polícia Civil permaneça como detentora exclusiva e única do poder de fiscalização e de apuração de atos relacionados a essa proposta de emenda constitucional. Fica aqui a minha solidariedade, o meu apelo aos demais pares para que a gente possa, juntos, preservarmos esse direito como uma prerrogativa exclusiva de atuação da Polícia Civil. Muito obrigado a todos. Obrigado, deputado Grego, da Fundação. Para encaminhar, com a palavra, nesse instante, deputado doutor Jean Freire. Muito bom dia, senhor presidente, caros colegas deputados e deputadas aqui presentes, público que nos assiste pela TV Assembleia, pelas redes sociais, mas de uma maneira especial, muito bom dia aos servidores e servidoras dessa casa e aos servidores e servidoras do Estado de Minas Gerais, a todos vocês que estão aqui hoje lutando por garantia de direitos. Parabéns. E contem com o nosso bloco na luta de garantia de direitos, porque o que está em discussão nesses dias dessa casa é algo que lembra muito o que foi pautado nesse país nos últimos quatro anos. Retirar direitos. Por isso, nós contamos com vocês aqui na galeria, nós contamos com vocês nas redes sociais para que nós possamos lutar contra essas propostas que aqui estão. Eu quero fazer um encaminhamento aqui contrário a essa PEC. especificamente no que trata da retirada de 1% no orçamento do Estado do que seria a indicação da população. É bom que vocês que estão aqui presentes saibam o que diz essa PEC. Há anos foi colocada na Constituição do Estado, portanto, é uma garantia de todos e todas que a população, deputado Betão, pudesse indicar 1% do orçamento em audiências públicas para que fosse efetivado o que a população escolhesse. esse é um modelo de orçamento participativo que a nossa Constituição diz que tem que existir no Estado. Com a fala de que nenhum governo nunca fez isso, o atual governo Zema manda a essa casa essa proposta de retirada da Constituição desses parágrafos, deputado Elismar. Vossa Excelência também, que eu sei que historicamente luta pela participação popular. Bem, primeiro eu vou me apegar nessa questão que nunca governo, nenhum governo nunca fez. E quero relembrar os fóruns de participação popular. Os fóruns do governo passado de participação popular que rodou as 17 regiões desse Estado, ouvindo a população. E nós tivemos efetivamente, deputada Beatriz, obras efetivadas pelos fóruns regionais. Era um modelo que poderia dizer diferente, mas tivemos efetivamente obras efetivadas pelos fóruns. Posso aqui citar o asfaltamento entre Virgem da Lapa e Jicatu, deputado Ulisses. Aquele asfaltamento foi dialogado nos fóruns regionais, deputado Leleco. O governo ia com a Assembleia Legislativa até as regiões. Eu tive a felicidade de participar de vários fóruns regionais. Eram escolhidos ali na região representantes da educação, da saúde, trabalhadores e trabalhadoras que podiam ali dar a sua opinião no orçamento público. Isso é participação popular. Tenho certeza absoluta que em cada região das 17 regiões desse Estado houve alguma obra efetivada e que nasceu a partir da participação popular. Os voos da Codemig, nós tínhamos voos até Almenara, até Teoflotone, até Araçuaí, que foram os frutos também da participação popular. e tantas outras políticas que nasceu e que poderia continuar, não como uma política de governo, mas sim como uma política de Estado. É isso que é a participação popular. Então, essa falácia, mas vamos supor que nunca tivesse existido de maneira nenhuma, nenhum embrião, nenhuma nascente de participação popular nesse Estado. Ainda assim, se não tivesse existido, não podemos aqui colocar propostas com dizer que governo nenhum nunca fez. Olha, ora, bolas, não é o governo diferente que faça diferente dos outros que propõe que a partir de agora vai ter, que vamos a partir de agora honrar o que diz a Constituição, ainda se não estivesse tido nenhum embrião de participação popular. E que já teve. Não é verdade que não teve. Mas esta casa também, assim como essa ideia nasceu dessa casa, nessa casa também nasceu há anos atrás a Comissão de Participação Popular, que é exemplo para todo o país. O PPAG, o Plano Plurianual de Ação Governamental, que é feito a partir também da Comissão de Participação Popular, em audiências públicas, também é fruto de participação popular. e, olha, nossa comissão, deputado Leleco, nossa comissão apresentou uma proposta de emenda a essa proposta que aqui está. No mínimo, que fosse dado, olha para vocês verem, 0,0005, só isso, de participação popular, que essa fosse verdadeiramente impositiva. Porque as nossas emendas parlamentares são impositivas. Por que o povo não pode ter emenda impositiva? Então, essa proposta também não passou. Essa proposta não passou nas comissões. na comissão que estava para ser votada, essa proposta não passou. Então, o que nós apresentamos aqui hoje é um pedido aos colegas deputados e deputadas e ao povo de cada região que possa efetivamente cobrar dos parlamentares votados na região. Me diga, o porquê tirar do poder popular, o porquê tirar do povo deputado Lucas Lasmar a possibilidade dele colocar as suas mãos, dele colocar as suas ideias na participação no orçamento. Este é o orçamento participativo que há décadas foi implementado em algumas prefeituras deste país pelo Partido dos Trabalhadores. E é modelo. As cidades que implementaram o orçamento participativo é modelo. É modelo mundial de uma participação realmente vinda daquele que eu considero o maior dos poderes. Nós temos o poder legislativo, nós temos o poder judiciário, nós temos o poder executivo, nós temos aquele que o Paulo Henrique Amorim chamava de imprensa, que é o quarto poder, mas nós temos o maior de todos os poderes, que é o povo. Este é o maior de todos os poderes. Todos os outros poderes emanam do povo, emanam do povo. Então, o que está propondo aqui hoje é interessante porque a gente pensa que algo que chega aqui, a gente vê escrito uma PEC, PEC 7.1, e a gente, às vezes, não percebe o que está lá no interior dessa PEC. Está se falando muito do DETRAN, que temos que realmente discutir essa pauta, mas aí nessa PEC também está retirando 1% da participação popular, 1% do povo. Está tirando fora a possibilidade de ter audiências públicas para que o povo diga onde deve ser implementado o orçamento. Por isso, eu peço aos companheiros e companheiras, eu indico pelo voto não. Obrigado, deputado doutor Jean Freire. e com a palavra, nesse instante, para encaminhar, com a palavra, a deputada, querida amiga Beatriz Serqueira. Bom dia, bom dia, presidente, bom dia, colegas parlamentares, bom dia aos servidores que ocupam legitimamente as galerias da Assembleia. Estou vendo aqui o pessoal da educação, organizados pelo Sindhute, pessoal da Asteng, pessoal da Saúde. Estou vendo aqui a CUT presente, estou vendo a mobilização dos policiais penais, estou vendo aqui a polícia civil organizada, imobilizada, acho que eu vi todo mundo, não é? Bancários, sindicatos bancários, solidariedade de classe, presente aqui com a gente. Presidente, plenário é essa movimentação toda, mas eu queria fazer um pedido aos líderes dos blocos para que nós não votássemos a PEC 71 hoje aqui. E eu vou explicar por quê. Faltou debate além dos deputados. As pessoas que serão diretamente impactadas, atingidas pela PEC, que são os servidores públicos, E a sociedade, elas não tiveram nesta legislatura a oportunidade de discuti-la e dizer ao parlamento o que pensa sobre a PEC. O que eu quero dizer é que faltou uma audiência pública a respeito. Então, eu e o deputado professor Clayton estamos apresentando um requerimento de audiência pública, que se aprovado, já pode ser feita na próxima semana, e acho que seria importante, antes da votação, que nós ouvíssemos, ouvíssemos a segurança pública, ouvíssemos os setores da sociedade que têm algo a dizer sobre a PEC 71. Não há prejuízo nenhum se nós não votarmos a PEC hoje. Não tem prejuízo. Uma semana, duas semanas, não tem prejuízo nem à sociedade, nem ao parlamento. Nós estamos aqui, é para isso mesmo, para votar. Então, o nosso trabalho aqui é esse mesmo. Então, estaremos aqui hoje, estaremos aqui na próxima semana. Então, eu queria que os líderes nossos pudessem atender esse apelo de que nós não votássemos a PEC hoje, realizássemos um debate onde as pessoas impactadas, os servidores públicos impactados, falassem seu ponto de vista, seu posicionamento a respeito, em matérias complexas, em matérias conflituosas aqui, na legislatura passada. Nós fizemos isso. Teve momentos que o projeto chegou ao plenário e a Casa optou por um diálogo antes da votação. É esse o pedido que eu faço. Então, eu e o deputado professor Clayton apresentamos um requerimento de audiência pública para discutir os impactos da PEC 71. E, a partir desse debate, volto aqui para o plenário e todos os parlamentares terão oportunidade de ouvir todos aqueles que trabalham no DETRAN, ouvir o próprio governo nos seus posicionamentos e nós termos melhores condições de votar aqui. Não tem prejuízo. Ouvir a população nunca tem prejuízo em se tratando de parlamento. Eu queria ver se é possível chegar em um acordo com os líderes aqui dos nossos blocos para que nós realizássemos. A audiência pode ser realizada na próxima semana. Então, combinado aí a data, acho que esse é um primeiro ponto importante. O segundo ponto, que a PEC, além de originalmente ter o seu assunto, o governador, ele coloca na sua mensagem, vou fazer a leitura, proponho ainda outras mudanças no texto da Constituição do Estado. Primeiramente, segundo, palavras do governador, visa-se promover adequações ao orçamento do Estado com vistas a viabilizar as recentes demandas dos parlamentares estaduais. Não é demanda dos parlamentares estaduais tirar a participação popular do orçamento. Então, é preciso fazer esse registro. Não é demanda dos deputados estaduais, porque deputados estaduais nós estamos dizendo todos. Então, não é demanda dos deputados estaduais, nem das deputadas estaduais como um todo, tirar o limite de gastos com publicidade. Então, essa PEC, ela não é demanda, não pode ser demanda do Parlamento Mineiro e, francamente, não pode ficar com o Parlamento Mineiro essa infeliz marca de cercear a participação popular no orçamento. Porque é sobre isso também que nós votaremos daqui a pouco. A PEC tem dispositivos que atacam frontalmente a participação popular no orçamento. Por quais motivos o governo quer retirar a participação popular do orçamento? Vou fazer uma outra pergunta. Por quais motivos nós, deputadas e deputados estaduais, vamos concordar em retirar a participação popular do orçamento? Quer dizer, eu vou fazer a leitura aqui que eu ainda tenho um tempinho, não tenho? Tenho. De acordo com o que o governo apresenta, o artigo 155 da Constituição do Estado, parágrafo 5º, a lei de diretrizes orçamentárias fixará percentual não inferior a 1% da receita orçamentária corrente ordinária do Estado destinado ao atendimento das propostas priorizadas nas audiências públicas regionais a ser incluído na lei orçamentária anual e executado com o respectivo pagamento até o final do exercício financeiro correspondente sob pena de responsabilidade nos termos do inciso 6º do artigo 91. Por que o governo quer excluir esse parágrafo da Constituição do Estado? Qual é o balanço, a avaliação? A crise nunca foi feita, ninguém nunca cumpriu. Então, a gente vai rasgando pedacinhos da Constituição sobre a justificativa de que ninguém nunca cumpriu ou a gente se torna um guardião melhor da Constituição zelando pelo seu cumprimento? Não é justificável retirar participação popular do orçamento do Estado. Aí, continuando ainda naquilo que o governo quer retirar. No artigo 158, a lei, estou lendo o caput do artigo, a lei orçamentária assegurará investimentos prioritários em programas de educação, saúde, habitação, saneamento básico, proteção ao meio ambiente, fomento ao ensino e à pesquisa científica e tecnológica, ao esporte, à cultura e ao atendimento das propostas priorizadas nas audiências públicas regionais. Parágrafo 2º, que é o que o governo quer retirar da Constituição. Tomando-se como referência as respectivas dotações orçamentárias, o percentual executado e pago das despesas com publicidade não será superior em cada trimestre ao percentual executado e pago das despesas decorrentes da proposta priorizadas nas audiências públicas regionais, ressalvados os casos de despesas imprevisíveis, urgentes, decorrentes de calamidade pública. Por que o governo do Estado quer retirar um limitador com despesa em publicidade? No mesmo momento que na sua reforma administrativa, que a gente vai discutir daqui a pouquinho, ele cria uma secretaria de comunicação, ele retira a empresa mineira de comunicação da cultura, transfere para a secretaria de comunicação. Então, é uma grande engenharia para nós vivenciarmos nos próximos quatro anos um governo de muita propaganda, um governo de muita publicidade e nós já vivemos isso no passado com choque de gestão. Nós sabemos que quanto maior é o processo de investimento em publicidade, é para melhor controlar a pauta dos jornais, é para melhor controlar a percepção da sociedade sobre o governo, dando uma falsa ideia de que está tudo bem, porque muita coisa está sendo noticiada através de publicidade do governo. Então, é um desserviço à democracia nós retirarmos a participação popular na definição do orçamento e retirarmos também o limite de publicidade, porque nós corremos o risco de ver o segundo governo Zema ser um grande governo da propaganda, um grande governo da propaganda, daquilo que efetivamente ele não faz. Minas não está nos trilhos, nós podemos discutir muito sobre a realidade de Minas Gerais, aqui com os colegas e com toda a sociedade acompanhando, mas é um grande desserviço à democracia retirar essas questões da Constituição do Estado. Então, portanto, o nosso encaminhamento é não, mas eu faço um apelo, presidente, se nós pudermos realizar ao menos um único debate antes da votação dessa PEC. E ao finalizar, presidente, meu tempo já se esgotou, nós estamos com algumas dificuldades, se não mudou a realidade enquanto eu falava, nós estamos com algumas dificuldades do governo descumprindo o mínimo do que foi pactuado em relação a projetos que estão na pauta. Então, eu pediria à Vossa Excelência, talvez, a suspensão por alguns minutos para entendimentos, porque se o mínimo que o governo pactuou ele não conseguirá cumprir aqui hoje, primeiro, o recado já está dado que há um governo que aqui na casa não cumpre a sua palavra, e segundo, que vai nos reposicionar aqui no debate dos projetos. Se eu puder suspender os trabalhos por alguns minutos para entendimentos. Obrigado, deputada Beatriz Serqueira. Se a presidência gostaria de sugerir, como nós temos outros parlamentares para encaminhar, nós vamos continuar o encaminhamento e, posteriormente, se porventura não tivermos chegado no acordo, essa presidência suspende os trabalhos. Para encaminhar, com a palavra, a deputada Bela Gonçalves. Obrigado. Obrigado. Bom dia, bom dia, presidente Tadeu, bom dia, vice-presidenta Leninha, bom dia a todos os trabalhadores e trabalhadoras presentes na galeria. Tem um negócio que eu não gostei muito na mudança da Câmara de Belo Horizonte para cá e é essa distância, a gente gosta de ficar mais próximo e gosta de ouvir os trabalhadores, coisa que essa PEC não fez, não fez pela ausência de audiência pública e não fez também na discussão com os trabalhadores que estão, evidentemente, insatisfeitos, em especial os trabalhadores da segurança pública que estão tendo a sua competência de trabalho. alocada na CEPLAG de um jeito que não tem nada a ver. A gente tem conversado que a PEC no que se refere à mudança do DETRAN tem mais a ver com o controle do orçamento do DETRAN pela CEPLAG do que sobre a organização e a forma de organização do trabalho da segurança pública. Por isso, nós nos manifestamos de forma contrária à PEC. Mas também porque a gente entende que a PEC está trazendo, inclusive, assuntos demais. É DETRAN, é residência do governador, mas ela está entrando ali também com um ataque muito central à participação da sociedade no orçamento público, restringindo o trabalho da Comissão de Participação Popular e restringindo o trabalho da necessidade de pensar o orçamento descentralizado em audiências que aconteçam em diferentes regiões do Estado de Minas Gerais para concentrar as decisões sobre o orçamento, retirando o 1% do orçamento definido anteriormente por participação popular para ser definido pelo governador, para ser definido, enfim, pela classe política. Isso é extremamente grave, veja aqui a presença dos movimentos sociais. Os movimentos sociais contam, e a sociedade civil, organizada ou não, conta com a possibilidade de participar do orçamento. Essa participação direta, sem a mediação de deputados e deputadas, sem a mediação de secretarias, necessariamente, ela constitui uma parte importantíssima da democracia de Minas Gerais. Essa PEC viola uma conquista importante para a democracia de Minas Gerais ao dizer que a participação no orçamento passa a ser praticamente extinta. Extinta. Esse ponto é muito grave. Eu sei que nós temos vários projetos graves hoje. Nós temos a reforma administrativa, que também tem desagradado muitos setores. nós somos contra a reforma administrativa. A gente tem aqui o aumento imoral de 300% do salário do governador e dos secretários. E nós temos essa PEC que junta três assuntos que não tem nada a ver um com o outro, o famoso jabuti do jabuti, para tentar aprovar agora, nesse início de legislatura, temas impopulares, temas que a sociedade não concorda. Eu não tenho dúvida de que se os canais de comunicação estivessem cobrindo de forma adequada o que significa o fim da participação popular em 1% do orçamento, a sociedade se insurgiria. Porque hoje, se eu preciso de uma obra no meu município, se eu preciso de uma ambulância no meu município, se eu preciso de mais recursos para uma maternidade, se eu preciso de recursos para fazer, às vezes, o recapeamento de uma via, a construção de uma escola e eu não tenho acesso ao poder executivo porque a participação popular não existe, eu fico na mão dos deputados e deputadas. E eu sou aqui uma deputada dizendo que isso não é legal. A sociedade civil tem que ter o direito de participar independente dos deputados nas emendas de orçamento e a extinção disso por essa casa é algo extremamente grave, é algo extremamente sério, motivo pelo qual nós votaremos contra, contra essa PEC e contra, especialmente, o artigo também que diz respeito ao fim da participação popular no orçamento. A gente vive hoje um déficit democrático no nosso país, ainda. a violência política vai corroendo as instituições, a gente vive o neoliberalismo privatizando o que antes era público, a gente vê a participação da sociedade ser restringida hoje aos likes de aplicativos de telefone. A política está virando uma coisa muito esquisita, a política está virando uma coisa muito estranha. se nós que somos da política não buscarmos construir e defender os mecanismos públicos, a gente vai abrir um espaço para uma privatização da própria política. Participação popular no orçamento é algo que fortalece o poder executivo e o poder legislativo. outra coisa importante, TV e rádio públicas, como o caso da Rede Minas e da Rádio Inconfidência que vão ser debatidos no próximo projeto da reforma administrativa, é algo que fortalece um sentido republicano de sociedade, a cultura e a diversidade do Estado de Minas Gerais. Não são órgãos para serem aparelhados. O próprio canal aqui da Assembleia Legislativa, que é a TV Assembleia, é preciosíssimo. Esses canais públicos que não dependem de financiamento privado, não dependem de uma decisão, sabe, de um dono de jornal ou de um financiador de dono de jornal ou de um governo específico, são fundamentais para a gente ter a comunicação de forma não aparelhada, são fundamentais para que a política não seja aparelhada, para que a política não seja privatizada. Esse é o sentido do republicanismo. Esse é o sentido do republicanismo. Nesse sentido, eu queria também reforçar o pleito que a deputada Beatriz Serqueira trouxe aqui para o púlpito há pouco. É importante que a gente não vote hoje essa PEC, que se faça uma audiência pública com os trabalhadores, em especial os trabalhadores da segurança pública. É importante que a gente convoque na Comissão de Participação Popular também uma outra audiência sobre o orçamento. E a residência do governador é uma preocupação menor. É uma preocupação menor, de fato. é um jabutinho do projeto, mas é uma preocupação menor. Não precisa de audiência pública, não. Mas esses dois temas não podem ser votados dessa forma. Estão querendo passar o trator, estão querendo passar a boiada por cima de direitos de servidores públicos. Estão querendo passar a boiada em cima dos trabalhadores e da população em geral. Não podemos deixar que esse ritmo acelerado tome conta da Assembleia Legislativa. Nós estamos votando hoje esse projeto em primeiro turno, sabemos que ainda existe um segundo turno, mas, pelo jeito que as coisas andam, se não teve abertura real de diálogo do Estado, que nem mandou secretários para as audiências públicas da Comissão de Administração Pública, agora, no segundo turno, menos ainda, eu penso que eles vão querer dialogar com os trabalhadores do Detran e com todas as outras categorias. Isso é grave, isso é grave. Por isso, é importante que a gente não vote esse projeto hoje em primeiro turno e abra a negociação, o diálogo com os trabalhadores que ajudaram a construir o Detran, que hoje é um orgulho para Minas Gerais também. É isso, muito obrigada. Obrigado, deputada Bela. Posso pedir? com a palavra para encaminhar deputado Leleco Pimentel. Nossa saudação de bom dia aos que lutam e é para os companheiros e com os companheiros que eu quero dirigir essa palavra aqui. Nessa manhã em que todos nós assistimos perplexos a forma assodada como a PEC 71 vem sendo colocada aqui na casa. Então, a saudação aos movimentos atingidos por barragens, ao MAM, à CUT, ao CINDIUT, aos servidores da segurança pública, aos militantes, trabalhadores e trabalhadoras da STENG, do CINDIPROZ. É importante frisar a presença do povo hoje na Assembleia. E não é à toa que o povo ocupa as galerias. É porque está vendo ser desmanchado o Estado de Minas Gerais por meio dessa PEC. A PEC que o SEMA vinculou ao aumento de 300% do seu salário. É. É uma vergonha esse aumento de salário que o governador sem escrúpulo algum manda para casa. E digo mais, há pouco dizia na porta da Assembleia onde os trabalhadores e movimentos sociais se expõem para pelo menos constranger aqueles que hoje base de governo vem para dentro dessa casa para votar um texto que eu duvido que tenham lido. Duvido. E digo mais, nós já expusemos tanto a deputada Beatriz, deputado Betão do tempo que era necessário minimamente para podermos apreciar as mais de 100 páginas dessa PEC 71. Era necessário que o debate não só nas comissões mas na audiência pública tivesse no mínimo o contraponto daqueles que sabem das maldades que estão incutidas ali. Eu quero chamar a atenção para que a gente também compreenda que a participação popular com o artigo nono passa a ser erradicada. Não há possibilidade de se manter. Nesse momento para quem acompanha na TV os militantes dirigem a palavra aos deputados que deixam o plenário provavelmente porque nada do que eu digo aqui serve para eles. Mas eu lhes direi a minha palavra é para cada um e cada uma que saiu de casa para fazer esta importante defesa aqui no plenário. É lamentável que os deputados que precisavam ouvir precisavam refletir e levar o dedo na consciência pouco nos ouvem nessa casa. mas queria dizer que um dos aspectos fundamentais da minha fala é a defesa de que nós possamos por meio da participação popular eu que faço parte da comissão também de participação popular trazer o debate do porquê o governador não tem cumprido com o percentual da receita do Estado que para 1% deve ser tratada nas comissões por meio da participação ao invés de cumprir o que diz a Constituição a reforma administrativa quer extinguir com a participação popular no orçamento público e é na contramão deputado Betão porque enquanto o governo federal o governo Lula retoma a participação popular nos seminários nacionais para poder elaborar o PPA que é o plano plurianual de ações aqui na Assembleia onde nós já tivemos como participação popular nas diversas comissões a indicação para o orçamento com a incidência da participação popular o artigo 9 vem revogar todo o aspecto de concepção de elaboração e da participação do povo na questão do orçamento então o que nós pedimos com essa fala deputado Tadeu nosso presidente é que seja revogado o artigo 9 dessa malfadada PEC aqui apresentada assim como nós também encaminhamos pelo não para que a gente não tenha voto suficiente para que essa PEC ela volte para o governo de estado para no mínimo refletir sobre as propostas de destruição do estado de Minas Gerais trouxemos também aqui durante todo esse debate a palavra do como o governo de estado tem colocado na mão daqueles que cuidam de negócios as questões que são muito relevantes e caras ao nosso povo assim como Salim Matar que indicou mais um outro conselheiro especialista para poder entrar para dentro da CEMIG e desmanchar a CEMIG a ponto de colocá-la para privatização assim como tem feito desmanchando enfraquecendo o serviço público que a Copasa tem como obrigação em mais de 600 municípios tudo isto para que essas duas empresas públicas que são importantes para o desenvolvimento tanto da política de levar a energia elétrica aos mais pobres quanto levar o abastecimento para aqueles e aquelas que precisam nas cidades as duas empresas sendo atacada de morte porque quando a gente percebe que essa reforma administrativa vai congelar vai atrapalhar com que a carreira do servidor possa no mínimo ser planejada e ao fechar as portas para o concurso público nós notamos que é um planejamento de médio e longo prazo não é apenas uma maldade do primeiro e do segundo governo Zema que se inicia fazendo esse ataque mais violento do que nós assistimos no último período então como nós temos aqui a clareza de que a PEC 71 ela destrói a possibilidade do Estado de Minas avançar avançar contra as desigualdades avançar contra a injustiça avançar contra esta ausência que tem o próprio Estado a gente vai vendo que é no caminho contrário que o governador Zema vem se dedicando a atrapalhar a vida dos mineiros quero dizer mais este aumento de 300% no salário de Zema e consequentemente é imoral é mais que imoral é um crime e é um crime hediondo porque ele trata da sua questão salarial enquanto mata o outro servidor quando não paga ou quando dos descontos não chega a um salário mínimo é por isso que não é apenas ser esquerda não é apenas subir aqui e fazer a defesa pelo voto não é uma questão de ética é o imperativo ético fazer com que os servidores tenham voz e o sentido da nossa fala se soma a fala da deputada Beatriz Beatriz nós assistimos os ataques nessa casa daqueles que levam a vida muitas vezes na brincadeira convocando o que há de pior dentro deles porque a gente nota que as pessoas falam muito daquilo que são então quando lhe atacam e atacam a sua defesa que é contrária a esta PEC é porque além da maldade possuem um projeto político de morte em curso então eu faço aqui essa palavra de reconhecimento da sua luta da luta das deputadas nessa casa da Lohana da Andréa de Jesus da Leninha como mulheres da Bela da nossa querida Macaé da Ana Paula eu poderia citar todos os nomes de mulheres aqui que são deputadas hoje e também chamá-las a esse dever de consciência vocês não precisam votar contra o povo porque é uma orientação de governo vocês podem também fazer com que o governo acerte quando ele volta e reflete e permite que o povo tenha palavra por isso convocar as mulheres dessa casa a votarem não é me somar também aqueles que até o presente momento podem e devem dizer ao líder Gustavo Valadares que o processo não está bonito e que viver viver os ataques dessa PEC nos anos vindouros vai ser muito cruel e nós vamos ter que olhar para os olhos de vocês e dizer que vocês podiam ter feito diferente por isso enquanto ainda dá tempo que os deputados possam dizer um não a PEC 71 um não a essa atrocidade de Zema um não a esse desgoverno um não ao aumento de salário vergonhoso muito obrigado senhor presidente obrigado deputado Leleco Pimentel com a palavra nesse instante para encaminhar deputado Ulisses Gomes bom dia presidente senhoras deputadas senhoras deputadas presidente nós estamos discutindo aqui uma PEC que faz alteração do DETRAN acho que se o debate se a gente restringisse o debate somente nesse aspecto acredito que a grande maioria aqui não teria grandes objeções apesar do estado de Minas Gerais ser o único estado no Brasil que o DETRAN é ligado a polícia civil nós temos eficiência qualidade nos serviços e as dúvidas que se colocam críticas que são apontadas com relação a corrupção a desvio de função nós vemos acontecer nos outros estados a partir dessa mudança então não é este o ponto que é o problema do debate aqui o problema é que o governo aproveita desta PEC de um assunto que merece e merecia toda a nossa atenção para debater o DETRAN para colocar dentro deste projeto um outro assunto que no desrespeito que não tem nada a ver com a questão do DETRAN que é um artigo na constituição que garante e obriga garante um direito mas obriga o governo a discutir 1% do seu orçamento com a população chamadas emendas populares para que se possa fazer investimentos nas cidades em regiões em projetos importantes é verdade que ao longo dos últimos anos os governos não se dedicaram nesse sentido nós tivemos na época do nosso governo os fóruns regionais que foram que iam até as regiões e nestes encontros se debatia colhia sugestões e se fazia os investimentos não era propriamente uma aplicação daquilo que se dizia lei mas era um avanço porque garantia mais do que 1% ouvindo cada uma das regiões das macro-regiões divididas mas o fato é que o governo através obviamente da sua prestação de contas sendo cobrado pelo não investimento nessa área vem aproveitar dessa PEC agora para retirar uma garantia que a constituição nos coloca nos dá que é garantia que apenas é pouco mas é uma garantia 1% do orçamento seja discutido com a população então é triste a gente ver que o governo faz esse debate dentro de um outro assunto não fazendo com que a população possa debater cada um no seu lugar então nesse sentido todo encaminhamento que a gente faz aqui é contrário a esse projeto exatamente por vir viciado misturado assunto que faz com que se desvie a atenção e a gente perca a oportunidade de avançar a comissão de participação popular antiga aqui na casa tem avanços importantes não só no que diz respeito a garantir investimento ações e recursos de emenda às comunidades sobretudo nos rincões do nosso estado mas sobretudo pelo formato que a comissão de participação popular acrescenta ao debate dentro da assembleia legislativa de ouvir toda a população e tem dentro dela um debate sempre e ele não é menor sempre importante de garantir que as demandas daquela comunidade que vem aqui apresentar os problemas da sua região seja não só ouvido mas seja atendido como? com recurso com investimento com melhorias na sua comunidade então fazer com que óbvio que um governo ao ser eleito tenha a responsabilidade de implementar e tem o direito de implementar do seu jeito vai priorizar investimento numa outra região em detrimento da outra é o governo tem obviamente a sua sensibilidade ela pode ser diferente de outro pode ser diferente da nossa mas ele está fazendo investimento numa área ou outra agora para tirar isso de apenas de um governante você dizer que 1% do orçamento tem que ouvir a população é pouco a gente retirar isso aqui é penoso e é triste a gente ver que vai se aproveitar um projeto para retirar algo que na lógica do orçamento poderia até dizer que é pequeno mas para estes que estão deixando de ser atendidos pelo governo quando uma comunidade quando uma escola contra um investimento numa cidade é ouvido numa comissão de participação popular ou é ouvido num fórum de governo e é atendido aquele recurso que parece pouco no montante de bilhões e bilhões do orçamento geral é muito na vida daquela pessoa então se 10 20 1 milhão 2 milhões é pouco para o governo para uma comunidade que não recebeu nada para uma escola que está precisando de uma melhoria para um bairro que precisa de um calçamento para uma política pública que precisa chegar para um atendimento melhor à saúde para medicamentos que está faltando para estradas que estão emburacadas no estado e uma comunidade está reclamando quando você faz aquilo independente do valor para ela significa muito então deputado cristiano que nosso presidente do partido que atuou muito na comissão de participação popular hoje preside a comissão de assuntos municipais sabe a importância que é a gente ouvir essas comunidades que não nem sempre são representadas aqui nas suas demandas pelo prefeito daquela cidade ou pelo vereador mas sim pela comunidade um líder comunitário que vem aqui denunciar coisas graves que o governo deixa de atender este 1% faz diferença sim na vida dessa comunidade então para nós é caro fazer esse debate deixando de lá discutindo apenas a PEC que fala sobre a mudança do Detran mas junto a ela um debate que não é pequeno como o governo acha que é ele é grande ele é significativo sobretudo como eu disse para aqueles e aquelas que buscam através da sua representação da sua liderança vir até a Assembleia ou ir até o governo apresentar demandas apresentar sugestões de melhorias e óbvio que durante esse debate todo nós temos um debate da reforma administrativa que o nosso bloco teve avanços significativos conquistas importantes para diversas categorias na saúde na educação o que o governo quer fazer a todo momento de privatizar continuar sucateando diminuindo cada vez mais os investimentos na saúde e educação nós estamos garantindo avanços importantes mas que infelizmente o governo se mostra desarticulado descomprometido assume compromissos na comissão faz acordos o nosso bloco garante a todo momento o andamento do processo dentro de acordos que nós estamos fazendo aqui para chegar no plenário e ter que ouvir do governo que não tem controle da sua base então nós não vamos aceitar presidente de que aquilo que a gente encaminha sobretudo no acordo que fazemos na palavra que damos no avanço que garantimos em cada uma das comissões por conta dos acordos que fizemos chegar aqui em plenário por conta do desentendimento de um ou outro deputado a base do governo dizer que não tem controle sobre seus deputados e deputadas ou essa casa tem uma compreensão de que aquilo que é discutido coletivamente aquilo que é discutido no colégio de líderes a gente pode encaminhar como garantia daquilo que a gente fala para a nossa base nós não podemos deixar deputado Jean que está junto conosco no colégio de líderes defendendo os interesses legítimos cada um do seu lado mas aquilo que a gente garante nós vamos ter que chegar aqui submeter o voto sem alteração porque se não é claro que a população muitas vezes não acompanha ela só assiste aquilo que acompanha em plenário a mídia vem aqui filma faz uma foto de repente pega um plenário vazio acha que não está tendo trabalho na assembleia mas ninguém está vendo as horas e horas de comissões de debates para que a gente possa chegar no formato de um projeto que foi lapidado ouvindo base ouvindo oposição ouvindo a sociedade ouvindo classes não tem problema para ouvir todo mundo para que a gente possa chegar aqui de um projeto lapidado cada um faça o seu debate mas que não haja alteração haja o debate político e a votação então esse tipo de encaminhamento que nós estamos vendo na base do governo nós não podemos aceitar nós podemos correr o risco de ser traído aqui hoje de ter que ir para o voto e uma coisa ou outra mas também da parte nossa da oposição não haverá mais a mesma compreensão que nós estamos tendo nesse primeiro momento de entender que aquilo que é falado aquilo que é acordado é garantido aqui em plenário então quero registrar aqui presidente a condução de vossa excelência dura firme democrática sobretudo de garantir que todo mundo coloque as suas opiniões mas que essas opiniões no colégio de líderes em cada uma das comissões ela seja garantida aqui em plenário também nós da oposição vamos fazer um encaminhamento em cada um dos projetos aqui se precisar encerrar a discussão toda ela para não ser votado hoje nós voltamos outro dia aqui mas que aquela palavra porque da nossa parte toda a palavra dada em cada uma das comissões foi cumprida de uma comissão da primeira a última do início ao fim do primeiro debate ao plenário nós não furamos em nenhum dos acordos e palavras que demos então nós queremos ter a garantia de que aquilo que foi acordado conosco seja aqui debatido nós não nos furtamos não vamos fugir do debate político mas se ele foi combinado nós vamos aqui fazê-lo e submeter o voto se a gente for derrotado aqui não é problema mas o compromisso tem que ser cumprido obrigado presidente obrigado deputado Ulisses Gomes com a palavra nesse instante para encaminhar deputado Cristiano Silveira empresado presidente colegas deputados nossa vice-presidenta Leninha cumprimento as deputadas mulheres na pessoa da nossa vice-presidenta colegas parlamentares também aqui os representantes dos sindicatos das entidades de classe dos nossos servidores das diversas áreas do governo presidente eu queria aqui tratar três questões fundamentais do nosso debate no dia de hoje o primeiro é repetir que nós entendemos compreendemos e reconhecemos a legitimidade do governo em propor uma estrutura organizacional administrativa para a governança do estado de Minas Gerais mas também temos todo o dever e não digo apenas na forma de direito que extrapola o nosso direito mas o dever constitucional de debater essa matéria de aperfeiçoá-la de sugerir alterações e quando não possível entendendo que o que é proposto não é adequado para o povo de Minas Gerais para os nossos servidores inclusive nos posicionarmos de maneira contrária então isso precisa ficar claro porque há questões que o governo tem trazido que não dialogam com o que o povo espera aguarda e precisa nosso líder deputado Ulisses que me antecedeu aqui na tribuna traz uma questão que para nós é fundamental o governo precisa ter capacidade de ouvir a sociedade precisa ter a capacidade de estar conectado com os anseios da sociedade quando se coloca uma proposta de retirar da população essa possibilidade de participar um pouco das decisões de forma efetiva do Estado porque a gente constitui uma série de espaços onde a sociedade participa para poder ser ouvida muito de uma forma consultiva mas são poucas as condições que a sociedade tem de deliberar de maneira efetiva com relação à política pública nós do Partido dos Trabalhadores temos no nosso DNA de maneira muito forte primar pela participação popular tanto que uma das coisas que mais marcaram os nossos governos e as nossas administrações era o chamado orçamento participativo dentro do orçamento participativo não sei se os colegas que estão nos acompanhando conhecem a metodologia uma parte do orçamento destinado a investimento por exemplo aquilo que não se que estava disponível excluído que eram as obrigações constitucionais estava disponível para a sociedade se reunir discutir e deliberar na forma de prioridades e aquilo que era votado na forma de prioridade pela população era implementado era executado pelos nossos governos pelas nossas administrações então era uma experiência que dizia o seguinte para nós cidadão é porque paga seus impostos cidadão é porque vota mas é cidadão também porque participa de maneira efetiva das decisões da política do governo e da administração nesse sentido quando a gente fala do que está disponível para a comissão de participação popular nós estamos falando de 1% do orçamento 1% deputado Ulisses disse e disse muito bem se para o governo não parece grandes coisas para aqueles que participam constrói estão ali na política e deliberam é importante é importante ter impacto ter efeito ter resultado e esse tipo de experiência faz com que a gente consiga proporcionar à sociedade o exercício pleno da democracia e da cidadania muitas das vezes o orçamento participativo nos disse isso enquanto políticos gestores da administração a gente tinha às vezes uma ideia uma presunção de que a demanda e a necessidade de uma comunidade era X a partir do evento do momento do orçamento participativo descobria-se que as demandas e as necessidades eram às vezes outras diferente daquela que nós achávamos que estava na ordem do dia então eu quero dizer que não temos como avançar nessa questão para nós a participação popular ainda que seja pequena na verdade o que tinha que estar sendo discutido aqui era o aumento do percentual a gente vem falando assim olha como é que a gente aumenta o percentual de recurso para que a sociedade possa deliberar para que ela possa também dizer onde que ela quer que o dinheiro seja investido eu acho que essa que é a discussão que a gente está fazendo não é retroagir não é retroceder então o que fica registrado aqui é a nossa posição também sou contrário a essa questão eu quero aqui pessoal aproveitar o final da minha intervenção para fazer a seguinte colocação porque as vezes a gente precisa ser a voz de quem não pode falar aqui nessa tribuna a gente precisa ser a voz de quem gostaria muito de que o governo lhes ouvisse ainda que fosse um pouco ainda que fosse por um momento ainda que fosse de forma breve porque uma das críticas que nós estamos fazendo aqui é a ausência completa de uma discussão por parte do governo com os servidores por exemplo quantas vezes foram ouvidos pelo governo eu trago aqui uma nota pública conjunta que ela é assinada pela Maria de Lourdes Camille que é presidente do sindicato dos delegados de Minas Gerais trago aqui uma nota que também é assinada conjunta pelo senhor Emerson Silva que é do sindicato dos servidores da polícia civil de Minas Gerais Bruno Figueiredo Viegas que é o presidente do sindicato dos escrivões da polícia civil de Minas Gerais o Paulo Vitor de Oliveira que é o presidente do sindicato dos servidores administrativos da polícia civil de Minas Gerais Edson José Pereira que é da associação dos delegados de Minas Gerais e Aline Rizzo Santos que é presidente da associação dos escrivões da polícia civil de Minas Gerais a respeito dessa PEC que nós vamos aqui discutir PEC 71 que trata da retirada do DETRAN da polícia civil o que anota o que os presidentes dessas entidades assinaram e publicaram na nota destaco aqui os pontos mais importantes outro aspecto aqui diz o seguinte o projeto de modernização da polícia civil não pode se limitar a retirada do DETRAN entre outros aspectos outro aspecto de suma importância que até agora o governo não apresentou impacto financeiro dessa alteração para a sociedade que muito provavelmente resultará no aumento das tarifas e dos serviços para a população isso foi o que ocorreu na maioria dos estados em que o DETRAN deixou de ser administrado pela polícia civil prestem atenção colegas parlamentares prestem atenção ainda que seja irreversível a transferência da gestão do DETRAN para outra pasta objetivando sem dúvidas uma futura privatização da estrutura é importante chamar atenção para outro problema trazido por essa mudança além de perder a gestão do DETRAN a proposta do governador pretende mudar a estrutura dos cargos administrativos da polícia civil quase 2 mil servidores sob a justificativa de necessidade de continuidade do serviço do DETRAN isso apenas o pano de fundo porque cerca de 300 servidores administrativos da polícia civil prestam serviço no DETRAN de Minas o que não justifica da estrutura dos cargos de todos os servidores a mudança da estrutura de cargos de todos os servidores vamos adiante é mediante dessa perspectiva que é possível deduzir que o desejo do governo do governo seja aproveitar essa oportunidade para desvincular quase 2 mil servidores da polícia civil por óbvio não serão retirados imediatamente mas essa mudança abrirá as portas para que no menor espaço de tempo possível todos os administrativos sejam retirados sem justificativa removidos silenciosamente sem pedido de autorização esse receio é baseado em inúmeros outros casos vivenciados na polícia civil em que por falta de gestão e investimento o provisório virou permanente as entidades de classe da polícia civil alertam que essa perigosa mudança poderá inviabilizar a investigação criminal com a saída dos servidores administrativos da polícia civil policiais ficarão sobrecarregados assumindo tantas atividades meio quanto as de investigação isso mergulhará a polícia civil numa profunda crise burocrática e cartoriária olha só estou falando aqui de risco da política de segurança pública em Minas Gerais não se trata somente de uma questão burocrática administrativa da retirada do Detran prestem atenção no impacto penso que nenhum deputado quer fazer com que o cidadão seja desassistido na política de segurança para concluir presidente é preciso denunciar esse modelo de sucateamento da polícia civil não bastasse os profundos problemas logísticos enfrentados pela instituição além do baixo número de efetivos policiais hoje atuando com déficit de quase 50% do quadro e arrancar 2 mil servidores administrativos da polícia civil poderá significar a pá de cal nessa combalida instituição de interesse público dessa forma o governo se limita a retirar o Detran da polícia civil negando-se a transformar o que realmente interessa à população uma vez que é notória necessidade de investimento em estrutura e equipamentos reestruturação das carreiras policiais valorização de servidores e redução de burocracias para que a investigação se torne mais eficiente e traga melhores resultados para a sociedade não podemos aceitar a destruição da polícia civil sem denunciar porque em última instância quem sofrerá as piores consequências será o povo mineiro repito essa nota conjunta assinada pelos sindicatos delegados pelos sindicatos servidores pelos sindicatos escrivães e por demais sindicatos que representam os servidores colegas parlamentares se temos responsabilidade com a segurança pública com a carreira da polícia civil com os trabalhadores da polícia civil é não a essa PEC obrigado presidente obrigado deputado cristiano silveira essa presidência pede licença a deputada lojana suspende os trabalhos por alguns minutos e convoca os líderes para uma rápida reunião boa tarde boa tarde a todos boa tarde aos nossos servidores Olá TV Assembleia volta a transmitir a reunião extraordinária desta manhã com a palavra a deputada lojana considerável dos deputados da Assembleia de Minas que esses projetos apresentados pelo governador Romeu Zema não merecem o nosso voto sim é com muita alegria que a gente recebe todos vocês aqui hoje para que a gente possa discutir e tentar frear um pouco dos planos do governo do estado presidente hoje nós vamos votar aqui três projetos que são a síntese e o resumo do governo e do que é o Zema a proposta de emenda à constituição número 71 de 2021 a reforma administrativa que é o projeto de lei 358 e o projeto de lei 415 que é o aumento do governador do vice-governador da turma toda vamos falar muito rapidamente sobre a seriedade que nós temos quando a gente está falando desses projetos hoje como a deputada Beatriz falou está tudo muito bem articulado desde as medidas que eles estão tomando na proposta de emenda à constituição número 71 que buscam enfraquecer a polícia civil e retirar a participação popular do orçamento até os movimentos propostos na reforma administrativa culminando no mais escrachado de todos que é o projeto do aumento do governador no 358 nós temos problemas muito sérios que é o da reforma administrativa a gente tem alteração da estrutura da FEAM acrescentando a diretoria de mineração e eu vou dizer aqui para todos por que uma diretoria de mineração a gente não tem diretoria de vários outros órgãos setores estratégicos que precisam de atenção do ponto de vista ambiental o Estado não tem é para ser puxadinho do setor econômico o que é isso por que está sendo criado isso transferindo para a FEAM as atividades de licenciamento mas não transferindo as de fiscalização as de fiscalização deputados continuam sob a gerência da SEMAD ou seja submetidas a interferência política submetidas a vontade da secretária estadual de meio ambiente nós também temos aqui um movimento muito sério sendo feito sem conversas com os servidores da secretaria estadual de meio ambiente isso é completamente inadmissível já que são esses servidores que vão levar a cabo que vão fazer com que aconteça a política ambiental no Estado e não foi dialogado com os servidores do SISEMA nenhuma das mudanças propostas a gente também sabe que existem leis a nível nacional e estadual que definem que qualquer alteração legislativa que possa gerar consequências para as comunidades quilombola indígenas enfim todos os nossos povos originários tem que ser discutidas com essas populações preferencialmente presidente em audiência pública aqui nessa casa e isso não aconteceu por parte do governo alguém aqui vai falar que a criação de uma diretoria de mineração não tem potencial de impactar essas comunidades é lógico que tem e não foi feita essa discussão na educação tem a proposta de extinção da FUCAM e aí gente tem um caso muito importante para contar para vocês na comissão de educação que eu faço parte junto com a nossa presidenta Beatriz com a deputada Macaé com outros deputados nós perguntamos ao representante do governo mas quem que vai cuidar da FUCAM já que a FUCAM segundo vocês as suas atividades não vão acabar e aí o representante da secretaria de educação falou assim vai estar alinhado ao gabinete do secretário de educação o secretário de educação que não tem tempo nem para vir aqui na assembleia discutir com a gente quando é convidado e aí depois o povo acha ruim que a gente convoca eles criaram então eles criaram então uma coordenadoria da FUCAM que não é mais FUCAM que eles vão chamar de Caio eles vão colocar só coordenadoria da Caio Martins não mais com o Estado de Fundação também estão extinguindo a subsecretaria de Ensino Superior que é um desrespeito ao Eng e ao Nimontes mas ninguém aqui está surpreso com isso no plano de governo do Zema em 2018 estava proposto privatizar a UENG privatizar a UENG e agora a gente sabe muito bem que ele está só tentando cumprir o que ele já propôs olha o povo falando governador 300% o piso não pode mas pode ser o aumento na cultura é deputados quem votar a favor dessas propostas hoje vai carregar uma responsabilidade violenta nas costas o piso não pode mas pode ser o aumento o piso não pode o piso não pode o piso não pode mas pode ser o aumento essa presidência pede e solicita as galerias para aguardar e devolver a palavra a deputada Lohana gente só para a gente voltar a falar sobre os riscos da reforma a empresa mineira de comunicação está saindo da secretarista do áudio de cultura e indo para a recém criada secretarista do áudio de comunicação e também está sendo proposto o fim da assessoria específica do audiovisual justo nesse momento que o ministério da cultura voltou justo nesse momento que a Ancine voltou e voltou com força justo nesse momento em que a cultura e o audiovisual voltam a ter investimentos no país então isso não faz o menor sentido e aí gente essa semana no dia da mentira o governo o partido novo fez um post no Instagram deles e um post que traz todas as mentiras que segundo eles são mentiras da esquerda o partido novo fez um post trazendo aquilo que segundo eles são as mentiras da esquerda mas a gente imprimiu aqui para mostrar para vocês de quem que são de fato essas mentiras então nós temos aqui o Estado pode gastar e se endividar o quanto quiser isso é um post do partido novo em que eles falam que são as mentiras que nós da esquerda contamos mas o que eles não contam é que quem está propondo criar duas secretarias aumentar o tamanho do Estado aumentar em mais 70 milhões do recurso para a comunicação e pré-campanha do governador e aumentar o próprio salário é o próprio governador do partido novo são as mentiras da esquerda ou são as mentiras do partido novo aqui tem outra foto desse post em que eles colocam que é preciso proteger e subsidiar os setores escolhidos segundo o partido novo gente essa é uma mentira da esquerda eles salim mataram o escolhido e a gente tem matéria do jornal o tempo nós temos matéria do jornal o tempo em que o governo defende os subsídios para as locadoras de veículo falando que eles geram muito emprego e que eles são muito importantes para Minas Gerais ou partido novo vocês tem que decidir é errado prestigiar setores para impulsionar a economia ou não ou só pode ou só pode prestigiar doador de campanha então aqui hoje gente o que a gente o que a gente tem que decidir hoje quando a gente for votar é de que lado da história nós estamos é da Minas de verdade ou é da Minas de mentira mentira presidente mentira que é a tônica do governador hoje de manhã o governador estava dando entrevista gente falando que as obras dos hospitais regionais estão a pleno vapor e citou Divinópolis como exemplo eu moro do lado do hospital fui lá ver o hospital está parado não tem um tijolo novo lá a mentira é uma tônica do governador Romeu Zema é uma tônica infelizmente do partido novo e é uma tônica desses que dizem que vieram para fazer um governo eficiente diferente mas que entregam o pior governo para os mineiros para as mineiras e para o serviço público então hoje gente votar não é uma questão de compromisso com o povo de Minas Gerais obrigada presidente obrigado deputada Lohana com a palavra para encaminhar deputado Ricardo Campos presidente pela ordem com a palavra deputado Gustavo Aladares quantos oradores ainda inscritos para o encaminhamento da emenda da constituição além do deputado Ricardo Campos mais quatro deputados deputados excelentíssimo senhor presidente deputado Tadeu Martins Leite excelentíssimas deputadas excelentíssimos deputados mais uma vez o motivo que nos traz essa tribuna é para colocar o nosso ponto de vista com relação a proposta que o governador visa trazer para casa como forma segundo a visão dele de sua base aliada melhorar o funcionamento do estado mas ao nosso modo de ver melhorar o funcionamento do estado é promover a participação popular nas decisões dessa casa e nas decisões do estado promover a participação do povo para que o estado realmente possa alcançar os grotões possa priorizar as políticas públicas que tem que ser cumprida para nós termos uma efetividade na vida pública então eu venho aqui assim como trouxe os nossos colegas a deputada Lohana o deputado Leleco o deputado Cristiano trazer o nosso posicionamento a PEC 71 em especial com o artigo 9 ela visa tirar o poder do povo na participação daquilo que é direito do povo a constituição estabelece que o poder emana do povo que através do voto escolhe os seus representados e aí deputado Cristiano nós não podemos deixar que uma PEC como essa que tira o direito da participação popular nas decisões do estado seja aprovada estes deputados estes nobres colegas que percorrem as suas cidades dizendo que são a voz do povo vão permitir que a voz do povo deixe de ser ouvida nessa casa que a voz dos servidores públicos que a voz da população que precisa do serviço público que precisa do estado não seja efetivada na condição de vice-presidente da comissão de participação popular termos essa proposta aprovada nessa casa é termos a extinção da comissão de participação popular é termos o meu espaço não garantido e o meu espaço ele não é meu é o espaço do eleitor mineiro do cidadão mineiro que acredita que a nossa participação poderá contribuir para a melhoria da qualidade de sua vida então novos deputados nós somos contra contra a essa proposta que está colocada aí a PEC 71 em especial no seu artigo 9 ela visa tirar o direito do cidadão de fazer com que a sua vontade seja expressa através da participação popular através das nossas discussões aqui mais ainda essa proposta trazida aqui pelo governo ela é indecorosa ela é extremamente covarde com a população mineira quando ela propõe deputado cristiano a alteração dos limites de despesas de publicidade para você ter ideia a proposta que revoga o artigo revoga o parágrafo segundo do artigo 158 da constituição olha que informação tão relevante aqui em si segundo tornando-se como referência as respectivas dotações orçamentárias o percentual executado e pago das despesas com publicidade não será superior em cada trimestre em cada trimestre ao percentual executado e pago das despesas decorrente das propostas priorizadas nas audiências públicas regionais ressalvado os casos de despesas imprevisíveis e urgentes decorrentes da calamidade pública ou seja o governo quer propor uma reforma administrativa onde vai investir muito mais quase 100 vezes mais em publicidade e propaganda de governo do que nas ações de política pública debatida e priorizada pela população a participação popular ela tem ficado cada vez mais à mercê de decretos e normativas de gabinetes de governo nós não podemos aqui deixar deputados que a nossa população do norte de minas do jequitionha do mucuri das regiões pobres do nosso estado não sejam incluídos no orçamento e vermos aqui uma proposta do governo do estado onde ele determina que nós venhamos avocar aqui validar uma proposta indecorosa de colocar recursos na publicidade e propaganda para poder divulgar fake news para poder divulgar ações meramente propagandísticas em detrimento de termos aqui de política pública efetivada temos aqui deputado cristiano um caos que estamos vivendo lá em montes claros com a situação crise com a situação triste da crise da saúde do hospital universitário nós temos hospital universitário controlado pela unimontes que não tem dinheiro para pagar os técnicos de enfermagem que não tem dinheiro para comprar os EPIs para atendimento da saúde recebemos manifestações aqui de centenas de pediatras da região que não estão tendo condições de atender nos hospitais do estado porque o estado não tem investido nesse atendimento e aí vemos aqui uma proposta indecorosa onde o estado propõe ampliar recursos de publicidade e propaganda em detrimento acabar com a participação popular no mínimo é uma vergonha para nós deputados aprovarmos uma proposta dessa natureza então eu quero aqui trazer a população mineira que essa proposta não nos representa o que nos representa é a participação popular dos servidores do estado que merecem ser valorizados que merecem seus ajustes que merecem no mínimo ter as suas perdas inflacionárias compensadas terem a voz ativa na assembleia o que nós queremos aqui é propor essa casa que não possamos aprovar esse artigo 9º da PEC 71 porque é indecoroso ele tira a participação popular do povo nessa casa e mais ainda temos uma receita de comunicação 10 vezes maior que a receita de investimento na comissão de participação popular é falar com o povo que aqui serve meramente como teatro nós deputados Marquinhos presidentes da comissão de participação popular doutor Jean Leleco nossos companheiros da comissão temos uma proposta desse nível trazer essa casa pelo governo e não respeitar a participação popular na decisão das ações do estado em seu orçamento é dizer que nosso espaço é meramente fictício e nós não estamos aqui para isso então nós queremos aqui colocar para o senhor governador que traga mais respeito e mais dignidade ao povo mineiro que foram eles que nos elegeram para através da participação popular trazer as ações que farão a melhoria do povo mas ainda deputada Beatriz essa proposta pode ser também uma emenda Frank Stein para falar que na proposta do governador de querer privatizar a Copasa de querer privatizar a Semig não vai ter participação popular gente nós sabemos que aquilo que tem sido feito nos últimos 5 anos por este governo é de sucatear essas grandes empresas é de desvalorizar os trabalhadores valorosos que prestam serviço em qualidade em detrimento de dividir mais de 5 bilhões de reais de lucros por seus acionistas e em contrapartida nós não temos água de qualidade nas nossas cidades nós não temos os serviços de eletricidade efetivados em nossos municípios tem casos deputado Betão que um proprietário de uma comunidade de uma residência rural tem mais de 120 dias de pagamento feito de um serviço não prestado pela Semig e a alegação que tem é que tem mais de 3 mil mais de 10 mil processos aguardando a autorização da Semig para as suas subsidiárias para fazer a prestação do serviço isso para nós nada mais nada é do que uma forma do governo querer sucatear as empresas mineiras querer sucatear a Semig querer sucatear a Copasa para fazer com que o povo fique contra as nossas companhias e com isso ele possa querer trazer aqui uma proposta de privatização que nós não iremos aceitar não iremos aceitar a privatização da Semig não iremos aceitar a privatização da Copasa e estamos aqui através da participação popular para cobrar que esses recursos que esses mais de 5 bilhões de reais se vão para os acionistas sejam investidos em qualidade na prestação de serviços por fim nós estaremos vigilantes e eu peço o apoio dos novos pais para ajudar com que a nossa voz seja realmente efetivada e a participação popular seja representada pela participação do povo e também pelo nosso parlamento tenham dito obrigado presidente obrigado deputado Ricardo com a palavra nesse instante para encaminhar deputada vice-presidente dessa casa Leninha um bom dia ou boa tarde que já são mais de meio dia aos colegas parlamentares ao presidente desta casa a vocês que estão na galeria aos que nos acompanham nesse estado de Minas Gerais é muito importante esse debate aqui na casa primeiro porque o sentimento nosso é de que nós estamos sendo atropelados atropelados por uma reforma atropelados por baixo diálogo e o pior eu nunca vi nessa casa acordo de líderes não serem cumpridos então isso é muito sério nós precisamos tratar disso eu sei que na política palavra às vezes vale muito mais do que os gestos e ações mas as palavras dadas são para serem cumpridas e isso é a prática da melhor política e a prática da melhor política pressupõe esse diálogo anterior essa consertação para que no final a gente possa encaminhar as questões aqui na casa então é um profundo lamento que eu me ocupo nessa tribuna nessa manhã para dizer isso infelizmente nós estamos chegando na semana passada a gente exaustivamente debatemos aqui fizemos uma série de acordo nas comissões e infelizmente a gente foi mais uma vez atropelado e isso é muito ruim no que diz respeito à política eu não quero adentrar nas questões dos servidores que estão representados muito bem e muitos que me antecederam colocaram a grave situação em que a gente está com não é com os servidores eu quero dizer é com o serviço público do Estado quando a gente discute a questão das alterações na estrutura do governo ou na política pública nós estamos falando do serviço que o Estado tem que prestar à população nós não podemos precarizar nós não podemos ainda mais piorar de fato as condições daqueles que fazem o trabalho do Estado o Estado só chega nas periferias nas quebradas favelas nas comunidades rurais nos quilombos porque tem servidores porque tem pessoas que ainda não acreditam que o Estado de fato possa trazer melhoria dignidade na vida das pessoas e são esses servidores que é lógico corajosamente bravamente vem acompanhando por exemplo a educação que há quatro anos esse governo vem empurrando a questão do piso essa casa cumpriu o seu papel nós votamos no ano passado para que o governo adotasse o piso nacional a gente discute muito o rateio do Fundeb infelizmente o governo vem vetando aquilo que a casa propõe de mudança na vida dos servidores a saúde nós debatemos imensamente muito mais do que dar parabéns fazer publicamente elogios ao pessoal da saúde é melhorar as condições de vida de uma categoria adoecida adoecida porque enfrentou a pandemia bravamente salvou muitas vidas e agora não vê o seu piso também sendo discutido pelo Estado nós estamos falando da segurança pública polícia militar civil bombeiros que viram um acordo não ser cumprido na sua integralidade nós estamos falando dos servidores do meio ambiente que também vem lutando bravamente não só para serem reconhecidos mas como lugar de debater seriamente a política ambiental do Estado e por isso eu gostaria de destacar algumas questões que diz respeito ao nosso povo pobre e eu estou dizendo o povo empobrecido da região não só do norte do vale mas de toda Minas Gerais estou falando de um lugar onde a gente acompanha a vida e o cotidiano das pessoas que sofre com essa ausência da política pública sobre territórios coletivos eu estou falando de um espaço onde a população quilombola a população ribeirinha a população denominada geraizeira vazanteira afinal esse Estado reconhece 12 tipos de povos tradicionais e esse povo tradicional vem só lutando não só para a sua identidade mas principalmente para constituir política pública o governo Zema no caso dos territórios coletivos ele descumpre atribuições constitucionais do artigo 244 e 247 da Constituição Estadual não prevê na reforma administrativa por exemplo a competência e a estrutura na CEAPA e nenhum outro lugar da estrutura de Estado instrumentos para a regularização fundiária de territórios coletivos nesse caso os indígenas quilombola e populações tradicionais desse Estado por isso o debate sobre a permanência da mesa do diálogo que sabiamente o governo deu continuidade nessa política quer dizer que eu estou falando de populações tradicionais como a população quilombola da Lapinha que há 200 anos ocupa um território que há 200 anos estão lá reproduzindo manejando sabiamente a natureza preservando o meio ambiente e a biodiversidade e essa comunidade tem um parque sobrepondo a sua história a sua luta e a sua vida e essa mesa de diálogo foi muito importante para essa comunidade quilombola para evitar despejo para evitar conflitos mais sérios e graves a permanência da mesa é uma ferramenta inclusive ajuda o governo na descentralização da política de regulação fundiária a permanência da mesa ajuda o governo a não permitir tantos conflitos que nós temos pelo Estado afora principalmente em regiões e que a gente tem população que até hoje não tem seu título da terra é importante que a intenção do governo quer enfraquecer essa mesa mas nós estamos lutando pela permanência para a gente atenuar os conflitos não só na zona rural mas como as zonas urbanas é um mecanismo de governança muito importante um mecanismo que oferece para os dois lados a oportunidade do debate do diálogo e da construção efetiva de uma solução para um problema existente nós estamos falando também das autonomias do ensino superior em Minas Gerais queremos discutir a autonomia da UENG e da Unimontes para isso o governo segue nesse enfraquecimento na reforma anterior o governo colocou uma subsecretaria para cuidar do ensino superior e a gente passou quatro anos quatro anos minha gente sem uma resposta dessa subsecretaria para o ensino superior eu estive em vários momentos na comissão para discutir o ensino superior e a subsecretaria não tinha nada a dizer só veio escutar ficou escutando quatro anos sem se movimentar mas para piorar a situação essa reforma rebaixa o ensino superior de Minas Gerais colocando uma assessoria não é necessário fazer uma estrutura entre o governo e os gestores das universidades o diálogo tem que ser direto os gestores da Unimontes da UENG devem ter um canadinho direto com o secretário de Estado e de Educação para tratar das suas questões porque criar um bloqueio criar uma barreira para que os gestores do ensino superior não tenham acesso ao secretário é retroceder o desenvolvimento a pesquisa em Minas Gerais por uma maior autonomia das universidades por isso nós estamos também questionando essa reforma e a gente considera importante que o ensino superior em Minas Gerais tem um lugar de destaque tem um lugar na estratégia do desenvolvimento estadual porque ali produz conhecimento ali produz pesquisa e acima de tudo ali também está o lugar de pensar um desenvolvimento em outra lógica de que o Estado vem pensando nós também queremos falar de um tema muito importante que é do combate à fome nós temos que estar irmanados no debate nacional nós estamos falando de um país que ainda apresenta um número considerável de pessoas que não tem o que comer e a gente viu na reforma que o Conselho Estadual de Segurança Alimentar também foi enfraquecido e por isso nós estamos lutando porque nós não podemos ir na contramão do esforço nacional que é de tirar o Brasil do mapa da fome e nós queremos que Minas Gerais também seja um Estado de referência para que todas as pessoas tenham comida na mesa para que todas as pessoas não acordem de manhã sem saber o que dá para os seus filhos sem ter água para beber de qualidade e sem ter comida estamos falando de uma política para fortalecer esse Conselho que ele cumpra o seu papel não só de propor um plano estadual de combate à fome mas acima de tudo que a gente tenha orçamento que a gente tenha recurso o governo não priorizou recurso nem instrumentos para a implementação da política de combate à fome e garantia da segurança alimentar da população de Minas Gerais e é nessa secretaria também que tem debates importantes do nosso povo não devemos tapar os olhos para a população negra para as mulheres para a juventude para a população LGBTQIA+, porque o Estado não pode se omitir para cuidar desse povo e dessa gente para garantir cidadania para eles a questão ambiental também já foi colocada a reforma administrativa ela retira o meio coercitivo e usa sanções e salvaguarda o meio ambiente da SEMAD ela fragmenta as competências de licenciamento e de fiscalização atribui poderes políticos em áreas que necessariamente são técnicas esvazia as estruturas modifica suas atribuições facilita a vida dos empreendimentos predatórios e dificulta principalmente o controle social para encerrar minha contribuição de encaminhamento é esse sentimento de que a gente precisa debater mais nós ficamos na reforma anterior desse governo dois meses discutindo a reforma que era só para reduzir secretarias agora é para criar secretarias criar cargos retirar política nós estamos fazendo de forma atropelada por isso presidente caros colegas a gente está aqui para fazer o bom debate e é por isso que a gente não se cansa da luta que a gente tem que fazer no parlamento uma boa tarde obrigado deputada vice-presidente dessa casa Leninha com a palavra nesse instante por encaminhar deputado Betão bom boa tarde alô boa tarde senhor presidente deputadas e deputados sindicalistas trabalhadores trabalhadores presentes aqui nas galerias todos os telespectadores e também trabalhadores da da Assembleia Legislativa de Minas Gerais uma boa tarde a todos eu estou muito contemplado com as falas de todos os deputados e deputadas que me antecederam deputado grego da fundação deputado doutor Jean Beatriz Serqueira deputada Bela Leleco Pimentel Ulisses Gomes Cristiano Lohana Ricardo Campos Leninha que colocaram muito bem todos os problemas que existem que existem na na PEC né em toda a reforma administrativa na verdade e eu queria então aprofundar um pouco a discussão sobre um outro aspecto porque essas PECs essas reformas que vem sendo aplicadas aqui no estado de Minas Gerais em outros estados da federação ela não está dissociada do que a gente vive no mundo inteiro né com uma crise brutal do capitalismo que planeja e coloca em ação o fim do período do bem-estar social que transforma os trabalhadores em trabalhadores uberizados e trabalhadores pejotizados e microempreendedores individuais né o rapaz que anda de bicicleta com iFood nas costas virou um microempreendedor individual pela ótica do capital então isso vem sendo aplicado em todos os aspectos e que vai sendo substituído né por outras tecnologias é que são desenvolvidas mundo afora eu me lembro quando eu era vereador em Juiz de Fora a Juiz de Fora foi a segunda cidade do Brasil que começou a experiência da implementação do uber a primeira foi o Rio de Janeiro a segunda foi Juiz de Fora e quando começaram a começou a aparecer né começaram a aparecer os ubers é os taxistas se revoltaram saia briga na porta da rodoviária em um local de concentração de táxi onde chegavam os ubers e naquele momento eu alertava que esse tipo de atividade confrontando trabalhadores né que já eram legalizados como taxistas com os ubers que enriquecem as plataformas digitais no mundo inteiro né ia sobrar para os dois porque a tecnologia que está sendo desenvolvida é uma tecnologia via os aplicativos Waze Google Maps e outros né que você caminha pela estrada para você ter um carro autônomo que não precisa nem do taxista e nem do Uber que é o que já está ocorrendo nos países mais desenvolvidos Estados Unidos na China todo momento aparece nas redes sociais os carros autônomos que não precisam de motorista então as duas categorias em breve vão desaparecer e é essa perspectiva que se faz com os servidores do Estado por exemplo que também o governo esse governo o governo Zema que é um capitalista né extremamente liberal pretende fazer aqui no Estado de Minas aplicando uma série de medidas e uma série de reformas que daqui a pouco nós não vamos precisar mais de servidor público aprovado em concurso porque na ótica deste governo o mais interessante seria terceirizar toda a mão de obra e as experiências já começaram as escolas que foram entregues para organizações sociais toda essa política de desmantelamento de serviços do Estado a correria para que as propostas sejam aprovadas nós estamos na verdade os deputados da antiga legislatura nós já estamos no quinto ano de ataques aos serviços públicos e aos servidores públicos a tentativa de privatização das empresas públicas a Semig a Copasa a Codemig a entrega do serviço como eu disse para as organizações sociais a reforma da Previdência quem não se lembra a reforma da Previdência que foi a toque de caixa aqui as primeiras discussões começaram em meio a pandemia ninguém entrava aqui ninguém entrava era difícil para poder discutir foi aprovada agora a reforma administrativa depois vem outro tipo de reforma e vai por aí afora então essa situação que nós vivemos no mundo e sendo aplicado aqui no estado de Minas Gerais é extremamente perverso com os servidores públicos e com a população de Minas Gerais porque vai perder serviços de qualidade que só são oferecidos pelo serviço público para poder ficar com os serviços das empresas terceirizadas então esses avanços tecnológicos voltando aquilo que eu estava falando se fosse para diminuir a jornada de trabalho dos trabalhadores seria uma boa mas não não é isso que acontece você só concentra cada vez mais recursos então nós estamos vivendo sobre ataque a todo momento ataque aos servidores atacam eu como servidor público estadual sei muito bem a importância do nosso trabalho nesse processo eu fui lembrado abrindo parênteses aqui deputados que nós sofremos tantos ataques mas às vezes a gente ganha alguma coisa e eu fui lembrado aqui pela minha assessoria que além da gente recusar essa reforma administrativa que o governo do estado ele precisa imediatamente voltar a contabilizar o tempo de carreira dos servidores do estado chama atenção para isso aqui que tiveram seus benefícios congelados pela lei complementar 173 do verme do Bolsonaro o TJ de Minas Gerais e o Ministério Público de Minas Gerais já está contabilizando esse tempo para os servidores para fins de progressão na carreira o Tribunal de Contas do Estado já se manifestou que aquela lei teve vigência temporária o tempo dela acabou tem que pagar os servidores do Estado então chama atenção que dentre tantos ataques que a gente sofre pelo menos uma notícia aqui para dar uma aliviada deputado Tramonte então isso é importante outra questão que eu queria pontuar aqui também foi muito bem colocada pela deputada Leninha que é sobre as mesas de diálogos eu quando era vereador também em Júlio de Fora utilizei vim muito a Belo Horizonte para poder utilizar essas mesas de diálogos para os mais diversos tipos de conflitos que existiam lá na Zona da Mata e que a reforma administrativa pretende exterminá-la então senhor presidente para encaminhar sobre a votação a gente diz não a essa PEC a essa reforma administrativa obrigado obrigado deputado Betão com a palavra para encaminhar deputada Andréia de Jesus Bom dia presidente Tadeu presidente Leninha cumprimento aqui as deputadas guerreiras que também já me antecederam aqui os deputados o público que acompanha a TV Assembleia e mais do que nunca cumprimentar os trabalhadores e trabalhadoras que aqui estão na casa sejam bem-vindos infelizmente o que trouxe vocês aqui é justamente a ausência de escuta para avançar o Estado de Minas Gerais e aí eu quero começar meu discurso para encaminhar a emenda na Constituição de número 71 quero trazer que o cartaz que eu recebi lá fora que eu acho muito importante deixar registrado aqui que os servidores públicos esperam do governador é assumir o compromisso com os professores pagando o piso porque isso é investimento no futuro é garantir que os trabalhadores que hoje estão dentro do sistema prisional recebam reforço qualificado trazendo para dentro do sistema de justiça aqueles que fizeram o concurso e que até hoje não foram convocados nós estaríamos aqui muito felizes se a gente estivesse discutindo era ampliação do orçamento para garantir mais investigadores na polícia civil quantos casos de homicídio não consegue avançar no estado porque falta investimento com investigação com tecnologia com inteligência coisa que outros estados já avançaram e nós estamos aqui discutindo alterações na estrutura do estado sem participação isso não é só imoral mas atinge diretamente a democracia eu André de Jesus passei boa parte da minha vida como empregada doméstica sem direito trabalhista sigo com meu compromisso em defender os trabalhadores e trabalhadoras e é fundamental que o estado envia servidores públicos concursados para que a estrutura do estado siga com qualidade então se a gente vai mudar qualquer estrutura do estado tem que ser compromisso dessa casa e compromisso do governo do estado ouvir os trabalhadores que mudanças são necessárias hoje no DETRAN na polícia civil quem pode dizer quem trabalha no DETRAN e na polícia civil por isso essa casa tem que seguir sim garantindo que para votar qualquer mudança na estrutura do estado haja audiências públicas em que o povo possa participar e se sentir negritado as informações para que nós aqui que representamos o povo tenha condições de se posicionar então meu encaminhamento para esse projeto de lei é não não cabe nesse momento discutir correndo e aprovar para atender interesses que a gente não percebe qual é nós fomos convencidos muitas vezes aqui na casa a voltar atrás em projetos de lei em posicionamentos mas porque a gente precisa ouvir o povo ouvir quem usa o DETRAN ouvir aqueles que precisam das delegacias que precisam do trabalho dos servidores do estado para que a gente possa construir alternativas que melhorem as condições de atendimento daqueles que precisam e aí eu quero seguir aqui já falei da importância de pagar o piso para os professores do quanto é importante a gente ter espaços democráticos de debate nessa casa e que a gente não seja refém dos tempos e dos prazos do governador quando esses foram imorais mas a gente também precisa discutir e eu acho que é fundamental o que nós estamos fazendo aqui é que estado nós queremos há divergência assim nessa reforma administrativa e nesses projetos de lei enviados pelo governador não só no conteúdo mas na forma também nós queremos um estado que atenda as necessidades agora Macaé de discutir o retorno das voltas às aulas quando a gente vê que tem problemas na educação que precisa ser discutido e não basta fazer reforma administrativa para lidar com esses problemas nós temos um estado hoje que é recorde infelizmente feminicídio mulheres estão morrendo por ser mulheres e a gente não vê na reforma administrativa e eu peço meus colegas que estão há tempo aí discutindo me mostra onde tem avanço na política de enfrentamento à violência contra as mulheres nessa reforma mudança na estrutura do estado o que nos assusta é que as mudanças levam a gente a entender que o governador quer terceirizar o seu papel de governador ele quer enxugar o estado diminuir o estado para diminuir para entregar a iniciativa privada e a gente às vezes perde um tempo na política e eu acho gostei da fala da deputada Bela Gonçalves quando ela fala que não é só terceirizar mas a gente também perde tempo e energia não discutindo um estado forte que contempla todos nós que estamos aqui nós somos aqui cada deputado tem uma pauta importante para a sua comunidade para que eles te elegeram e quem ganha com a gente terceirizando os hospitais porque o que mais me chamou a atenção na reforma e me preocupa é que nós estamos avançando no sentido de autorizar o governo do estado a entregar o sistema único de saúde para iniciativa privada para uma empresa a tendência disso e aí para quem está assistindo em casa por que nós somos contra privatização porque você confia num trabalhador terceirizado que todo dia é trocado fazer tratamento de saúde fazer procedimento simples curativo vacina é disso nós estamos falando o servidor público é treinado ele fica anos ali recebendo formação para fazer aquele serviço e é por isso que o SUS ele é reconhecido no mundo todo com excelência porque o sistema único de saúde prevê trabalhadores concursados e os equipamentos são do estado a gestão é do estado são trabalhadores de carreira que vão cada vez mais ocupando espaços dentro dos hospitais para fazer gerência porque tem experiência em lidar com gente nós somos contra a privatização porque nós queremos um estado cuidando da gente e não a empresa que tem um pensamento de economizar gastar pouco gastar menos contratar pessoas a situações análogas ao trabalho escravo porque sem direito trabalhista sem direito a férias quando adoece troca põe outro nós estamos defendendo um estado forte aqui e por isso que o que mais chamou atenção nessa reforma ou deformação do estado trazido pelo governador nessa casa é isso apesar da ausência do diálogo do governo com os movimentos sociais que aqui estão dizendo governador ouça os movimentos sociais que a gente sai mais forte se você quer fazer carreira política que o discurso era outro era antipolítica eu não sou político mas você quer de fato garantir que o estado siga forte para continuar disputando eleições e os colegas aqui nós precisamos garantir que a que a iniciativa privada não como orçamento do estado que a gente tenha condições de fiscalizar então a nossa posição segue firme aqui somos maioria nessa casa somos minoria mas maioria política é aqueles que nos representam que nos votaram na gente para a gente nos representá-los aqui eu sou mulher negra moradora de periferia então aqui eu estou falando pela maioria das mineiras e dos mineiros que são trabalhadores que estão nesse momento agora nos ônibus cheios salvando a marmita indo para casa são essas pessoas que estão dizendo não a privatização que os hospitais sejam públicos que a sedese para concluir o tempo foi curto porque são muitas maldades e aí às vezes falta até oxigênio para falar mas nós temos uma secretaria de assistência social sendo desmanchada entregando coisas importantes para o agronegócio entregando coisas importantes por exemplo que é limpar a competência da sedese apagando o problema do trabalho escravo no estado da migração que só cresce e do feminicídio nós aqui estamos lutando pela maioria e é por isso que a gente vai seguir firme dizendo não aos projetos do governador que são contra os mineiros e a favor de empresários que é a minoria nesse estado obrigada Obrigado deputada Andréia com a palavra para encaminhar deputada Macaé Evaristo diga de passagem se apresenta aproveita e parabeniza pelo aniversário de ontem Bom dia bom dia primeiro para os trabalhadores trabalhadoras que ocupam as galerias estão aqui nesse momento acompanhando toda essa negociação desses projetos que querem desmantelar o estado de Minas Gerais a gente começa essa semana é presidente semana do meu aniversário e o presente não é nada bom né gente porque uma proposta indecorosa como essa que a gente está apreciando aqui hoje que quer acabar com as estruturas do estado porque veja bem os mineiros e mineiras que estão nos acompanhando também pelas redes o que a gente quer de um estado a gente quer um estado que funcione bem no atendimento dos nossos direitos do direito à educação então para garantir direito à educação é preciso ter uma escola pública de qualidade uma escola pública de qualidade não faz sem profissionais concursados com a formação adequada com a formação continuada uma escola pública de qualidade não se faz sem uma boa infraestrutura a gente como cidadão a gente quer do estado que ele faça funcionar bem os serviços de saúde que o SUS nos garanta não só o atendimento primário nas unidades básicas de saúde com profissionais formados concursados com um plano de carreira o que a gente quer do estado mineiro é que ele garanta as nossas condições de proteção de preservação da vida mas veja bem quando se tem uma proposta como dessa reforma que quer desestruturar desarticular todos esses serviços o que que sobra para a população se a gente não pode contar com uma boa escola pública o que que sobra para nós que precisamos da escola pública para garantir um caminho gente uma condição uma alternativa para nossas famílias para os nossos filhos para os nossos netos bom o governo mineiro depois de apresentar um projeto que projetos né gente que é bom chamar atenção tem projeto que chama de reforma administrativa e vários projetos associados que vão crescendo né esse pacote de maldades então esses esses projetos eles trabalham pela privatização das escolas e da área de saúde que é entregar a gestão das escolas para organizações sociais que é acabar com a FUCAM que é a fundação responsável durante anos o nosso estado para garantir do atendimento educacional principalmente a populações mais vulneráveis mas também nas regiões mais descentralizadas mais distantes da capital do nosso estado que atua no desenvolvimento regional e na educação do campo esse pacote que é extinguir né extinguir cargos na carreira da educação extinguir cargos de professor extinguir cargos de diretores de escola esse pacote de maldades que supostamente diz que quer apoiar os colégios tiradentes veja bem traz embutido lá um artigo que diz que será possível cobrar dos estudantes o material escolar desresponsabilizando o estado esse pacote ele tira da CEDES na verdade ele produz um amplo esvaziamento da CEDES porque não considera deputado Bertão a assistência social como um direito então esvazia deputada Ana Paula porque quer transferir a segurança alimentar porque tira da CEDES gente cuidados com as pessoas que estão em situação de dependência química e trata isso somente do ponto de vista da criminalização e a gente sabe que o que nós precisamos é de cuidado é de tratamento são políticas de prevenção e de acompanhamento então nós convivemos ao mesmo tempo com um processo de total desestruturação do que a gente reconhece como Estado e eu defendo sim um Estado forte um Estado forte na garantia dos direitos sociais um Estado forte na garantia dos direitos humanos um Estado forte contra a desigualdade porque quem quer fragilizar o Estado são pequenos setores da sociedade que sempre se privilegiaram desse Estado que sempre agiram numa perspectiva patrimonialista e só querem todas as riquezas produzidas pelo povo para os seus bolsos para encher seus bolsos mas veja bem esse governo que é Estado Zema diz que colocou Minas nos trilhos o que eu acho é que esse trem que está colocando nos trilhos é um trem bem feio o trem está bem feio governador porque se negaram a pagar o piso para os trabalhadores e educação e propor gente 300% de aumento para o secretariado é inexplicável porque é inexplicável como é que se quer fazer um Estado mínimo se é um Estado mínimo para que precisa ter secretário se está esvaziando a CEDES se está esvaziando a Secretaria de Educação se quer acabar com as escolas com os hospitais para que ter secretário de Estado e para que então implementar um aumento de 300% para os secretários e não pagar o piso nem a metade do piso dos trabalhadores e educação eu acho que é importante a gente ao analisar esses projetos aqui é a gente destacar que essa ideia que vende de modernização do Estado o que realiza de fato é uma piora na prestação de serviço para a população e também uma adequação da máquina aos seus interesses políticos e eleitorais e aí a gente precisa ler mesmo o conjunto do texto das reformas porque veja bem cria uma secretaria de comunicação social e quer pensar nessa secretaria de comunicação social a rádio em confidência e a TV Minas nós vimos recentemente na comissão de cultura fizemos uma audiência pública sobre as aberrações que aconteceram as demissões injustas na rádio em confidência mas veja bem quer levar a rádio em confidência e a TV Minas para a secretaria de comunicação como se esses dois veículos fossem veículos para fazer a comunicação do governo esquecer do verdadeiro sentido da TV Minas e da rádio em confidência que são veículos do Estado de Minas Gerais patrimônio do povo mineiro e que devem servir estar a serviço da cultura do povo de Minas Gerais e não a serviço dos interesses eleitorais mas tem outro quando propõe a extinção da Fucam e divide as atribuições da Fucam as escolas para a Secretaria de Educação as fazendas para a CEPLAG que podem ser vendidas como tudo no nosso Estado tem que vender um desapego tem que vender tudo mas veja bem na hora de realocar os cargos realoca cargos na Secretaria de Estado da Educação e por incrível que pareça realoca cargos numa outra secretaria que não é a CEPLAG uma secretaria recentemente criada aí eu vou dizer se as atribuições foram divididas entre a educação e a CEPLAG por que que os cargos desapareceram supostamente dessas secretarias que deveriam pelo projeto é o que estão dizendo deveriam assumir a atribuição da FUCAM então é importante a gente dizer aqui que nós somos contrários somos contrários a 300% de aumento para o governador para os secretários de Estado nós somos contrários à extinção da FUCAM nós somos contrários deputado ao não pagamento do piso porque é uma vergonha não pagar 4 mil reais para um professor dizer que é muito achar que professor não precisa ter qualificação formação e pagar 40 mil para um governador olha gente isso não está adequado isso não está justo ou bem vai privatizar tudo e aí vai se implementar ao extremo a política do não Estado porque eu penso que uma sociedade do não Estado não precisa nem ter governador não é verdade? quanto mais um governador ganhando 40 mil reais por mês porque é essa política que o governo Zema implementa não é nem a política do Estado mínimo é a política do não Estado para deixar que o mercado se aproprie de todas as riquezas produzidas pelo conjunto da população é lamentável deputada Leninha que nessa semana do meu aniversário não tenho nada a comemorar desse governo Zema somos contrários a essa reforma Obrigado deputada Macaé com a palavra para encaminhar neste momento deputada Ana Paula Siqueira Bom dia bom dia a todas e todos bom dia porque não almocei ainda bom dia a todos os servidores e servidoras que estão aqui conosco no plenário hoje senhoras deputadas deputados presidente toda a população de Minas Gerais que nos acompanha desde amanhã para discussão dessas pontas dessas pautas bombas que o governo Zema trouxe aqui para a Assembleia eu apesar de ser uma das últimas aqui inscritas a falar muito já foi dito sobre a PEC 71 mas eu queria aqui gente destacar infelizmente nós estamos lidando com a PEC Jabuti a PEC Jabuti do governo Zema porque ele traz dentro dessa PEC a proposta da retirada do Detran da Polícia Civil mas nas sublinhas naquelas quase invisíveis ele traz aqui a questão da moradia do governador que vai trazer mais gasto para o estado de Minas Gerais porque para quem não sabe a cada lugar onde o governador mora é necessário implantar todo um sistema de segurança que envolve a polícia que envolve câmeras que envolve toda uma estrutura isso não está dito aí mas é mais recurso do estado sendo gasto pelo governador nessa mesma PEC Jabuti ele traz também o absurdo da anulação da participação popular na definição do orçamento público do nosso estado 1% nós estamos falando aqui apenas de 1% deveríamos estar discutindo um percentual um percentual maior para a participação popular para a indicação das necessidades da nossa população nas audiências regionais para entender e colocar o recurso aonde a população sabe que é necessário acabar com a participação popular com a oportunidade da população indicar as necessidades é dizer mais uma vez e nós escutamos isso senhores e senhoras deputadas ao longo dos quatro anos de governo do Zema na legislatura passada ele não se interessa pela necessidade da nossa população e quando ele traz nas sublinhas desse projeto a proposta de retirar da constituição do nosso estado o direito da nossa população de definir sobre um por cento ele está mais uma vez dizendo que não se interessa pela necessidade do nosso povo eu fui secretária municipal de participação popular em Belo Horizonte coordenei o orçamento participativo e eu posso afirmar aqui para você senhoras deputadas senhores deputados o quão é importante ouvirmos a população e executarmos as obras as melhorias as políticas públicas que eles que a população indica para os governantes para a administração pública para o poder executivo é um absurdo o que está sendo proposto na PEC 71 e eu queria aqui manifestar o meu voto contrário e pedir aos colegas deputados e aos colegas deputadas que votem contrário a esse absurdo trazido mais uma vez pelo governo Zema é lamentável estarmos aqui mais uma manhã discutindo tantos problemas e aqui gente eu sou a favor de uma reforma administrativa que fortaleça o nosso estado que garanta as políticas públicas que garanta respeito aos servidores públicos e às políticas públicas do nosso estado o que foi apresentado a essa casa não deve se chamar reforma porque é a verdadeira deforma do estado de Minas Gerais se propõe um verdadeiro desmonte das políticas públicas saúde educação meio ambiente assistência social prejuízos inclusive para a segurança pública e isso nós não podemos admitir e não podemos pactuar e jamais votar favorável a essa reforma muito já foi dito aqui mas eu queria destacar que apesar dessa deforma que nós estamos debatendo alguns avanços foram indicados eu espero que os acordos sejam cumpridos porque nessa legislatura há de se registrar o péssimo hábito de não se cumprir os acordos estabelecidos para votação em plenário e eu queria destacar aqui e saudar o Erli meu companheiro do conselho de saúde do estado de Minas Gerais do município de Valadares o Erli que nos pediu insistentemente para a retirada da subordinação do conselho de saúde da secretaria de saúde de estado isso está negociado pactuado absorvido na comissão de administração pública eu espero que seja votado aqui para garantirmos a autonomia do controle social para a nossa Minas Gerais eu queria destacar também outras várias políticas gente mas vou centrar esforços aqui na política sobre drogas esse é um problema seríssimo que afeta toda a população mineira de norte a sul de leste a oeste de centro e da região metropolitana alocar esta política que hoje está na CEDES na Secretaria de Desenvolvimento Social na Secretaria de Segurança de Justiça e Segurança Pública é colocar uma pá de cal nessa política é matar de corpo e de alma uma política tão necessária para a promoção da dignidade das pessoas que padecem com a dependência química é matar de corpo senhores e senhoras deputados porque vai deixar de atender os princípios dessa política que é a prevenção o tratamento e a reinserção social é matar de alma porque nega atendimento a uma população que precisa uma política que é transversal que precisa ser tratada com respeito com o olhar de sensibilidade onde a assistência social é pilar para a garantia do seu atendimento é matar gente de alma e isso é a cara do governo Zema é a cara desse governador é o desprezo traduzido nas políticas públicas desse Estado ou na retirada das políticas públicas desse Estado e colocar essa política na segurança na justiça é simplesmente fazer uso dessa política para a politicagem e não para promover as pessoas outro destaque que eu quero fazer é também a perspectiva da política para as mulheres eu apresentei uma emenda solicitando a criação da Secretaria de Estado de Políticas para as Mulheres porque nós precisamos tratar essa temática com a seriedade que tem com a transversalidade que tem com a necessidade de orçamento que tem e de prioridade para salvarmos protegermos meninas e mulheres e também promovermos é um absurdo o Estado de Minas Gerais que lidera o ranking do feminicídio no Brasil não ter uma secretaria destinada a cuidar dessa política tão importante é um absurdo o Estado de Minas Gerais ser o único Estado do Sudeste brasileiro que não tem uma secretaria específica um Estado que anda descoordenadamente com a política nacional porque estive lá inclusive compondo a transição do governo e sei que essa política está sendo tratada com a transversalidade com a prioridade que precisa ter no governo federal e que lamentavelmente aqui no governo de Minas Gerais nós temos é a tentativa de redução dessa política e dizem por aí deputada Andréia que não tem como criar uma secretaria porque não tem cargo mas tem secretaria sendo proposta nessa deforma que é puro cabide de emprego e pura oportunidade para politicagem então tem cargo sim o que falta mais uma vez nesse governo é vontade política e eu gostaria de deixar isso bem cristalino aqui para vocês nós temos a oportunidade de fazer valer os inúmeros debates acontecidos na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher desta casa que desde a sua existência trabalha e discute a necessidade e a importância da priorização da política para as mulheres quero aqui cumprimentar todas as mulheres que participam da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher todas as deputadas saudar a promotora de justiça Patrícia Bicurk que tanto tem colaborado com a construção da melhoria dessa política gente por fim eu queria destacar aqui vários exemplos que nós temos que votar contra nessa deforma a questão das privatizações não se privatiza serviços básicos como saúde educação água esgoto energia e até segurança é mais um dos absurdos aqui do governo Zema senhores e senhoras nesse meu encaminhamento eu também quero trazer aqui presidente para encerrar um dado muito sério que foi publicado nas páginas de jornais agora pela manhã deputado Cristiano vou ler a notícia os sites criados pela Secretaria de Educação de Minas Gerais e de São Paulo para a oferta do ensino durante a pandemia coletaram dados pessoais dos estudantes e enviaram para as empresas especializadas em publicidade por meio de tecnologias de rastreamento as empresas de publicidade conseguem identificar como os estudantes podem ser influenciados e direcionados com conteúdos e anúncios personalizados para cada um isso é um crime e aqui está a prova dos problemas da privatização olha aqui o que pode dar comprometer e expor os nossos alunos as nossas crianças e adolescentes ao abuso do mercado que vai oferecer a eles muitas vezes coisas que a família não tem nem condições de comprar mas invadindo a privacidade das nossas crianças e adolescentes eu inclusive estou encaminhando um requerimento solicitando a Secretaria de Estado de Educação um esclarecimento a mais um absurdo na educação pública do Estado de Minas Gerais muito obrigada obrigado deputada Ana Paula Siqueira esta presidência por solicitação do deputado líder Ulisses Gomes suspende os trabalhos por alguns minutos como vocês puderam acompanhar a fala do presidente deputado